Sem nada, pra lá e pra cá Foi foda, foi foda Mano, eu, eu, porra Olheira tava como? Não consegui dormir não, mano Se eu dormia tipo, acho que 30 minutos 40 minutos, que foi tipo Esgotado mesmo assim, foi Foi muito Ansiedade, né? Dá nem fome, né? Não Você se arrependeu de ter ido pra fazenda? Não Sério? Sim Não me arrependi, não Mesmo com tudo que aconteceu, você acha que era pra ser desse jeito? Não me arrependo não, mano Vou me arrepender Já aconteceu já, já foi E se eles falam, e aí Dinho, você voltava de novo? Voltava e faria tudo de novo, a mesma coisa Vou chegar lá, ah Voltava, vou fazer tudo de novo, você é louco Faria tudo diferente, gente, fui eu Me entreguei na parada, tá ligado? Eu sou aquilo Mano, as mesmas merdas As mesmas merdas, mano, falando um monte De besteira o dia inteiro, eu sou assim, mano Fazer o que? Vou chegar lá, vou Colocar um personagem, não sei se eu vou conseguir Manter o personagem até o final do programa Qual foi a maior merda? Mano, a maior merda A maior merda foi a traição Que Que falaram que eu fiz lá dentro, tá ligado? Não beijei ninguém Não fiz nada com ninguém, tá ligado? Simplesmente Montaram uma novela das nove ali E ficaram jogando aquilo pro público Bu, 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 bu Mas no seu ver não foi traição Eu sou, eu sou Eu tava lá, eu não posso opinar tanto Mas você que era telespectador, por exemplo O que que você achou? Você acha que tem sentido ou é uma... Não, até eu como telespectador Vendo de fora A galera me falou muito isso Dinho E se você tivesse aqui fora E tivesse vendo tudo que você viu lá dentro E aí, qual que ia ser a sua reação? Ia ser a mesma que a dela Ah, mas algumas coisas eu não ia fazer, óbvio Eu ia, tipo, ah Eu ia separar e tudo mais Mas eu ia esperar Sair do programa Conversar pessoalmente Falar assim, ó Acabou isso aqui Não chegar aí Acabou tudo Que não sei o que lá E tal E embora Porra, mano Cheguei em casa Sair louco É que eu via muito Pelas páginas de fofoca também As cenas assim Eu vendo as cenas Eu falei pro te Então Foi Quando eu tive as primeiras Quando eu comecei a ver As primeiras cenas Eu saí, né Depois que teve toda a parada lá Eu comecei a assistir Quero saber o que que aconteceu Comecei a assistir Eu falei assim Meu Deus, gente Eu assistindo Comecei a ver a parada assim Falei assim Mano, o bagulho é real Parece que é real mesmo Olha isso Olha tipo, tá ligado O ângulo que os caras pegam E tal Não sei o que lá Tipo Tipo A gente na piscina A gente na Tipo Embaixo Na casinha da árvore Lá no cobertor Lá E mano O bagulho Parece mesmo que Tá ligado Esse editor, né Esse editor, né Os caras Sacana, né Os câmeras Os câmeras Os caras que faz Os podcast Todo mundo O cara conseguiu Construir o Romano do nada Você acredita? Caralho E todo mundo sabendo Como eu era lá dentro Meu Deus Só quem Só quem Só quem tava na Record Sabe como que o Jim era lá dentro Como que o Jim foi lá fora É Você sabe Não, é porque assim Eu já entrevistei participante Que falou que realmente viu O clima Rico já falou isso Ah, o Rico Quem mais? Quem mais? O Rico já falou Vou lembrar de alguém O Rico Solange Não, quem mais? Não, quem mais? Pô, os que falam, né O Bion não fala muita coisa Você, por exemplo O Rico Mano, a treta que eu tive com o Rico lá Óbvio que ele tudo Tipo assim, mano Eu acho que o nosso carinho lá dentro Era tão excessivo Que as pessoas que viam de fora Que nem ele Que era muito Tipo assim Nós tava meio que sempre na treta ali Ele via coisa que Gente, não é possível Pô, a gente Se abraçava Fazia isso Mas, gente Não tinha nada nítido ali Que mostrava Pô, o bagulho tá Era só Achismo, tá ligado A galera só falava Ó, ela Tá fazendo isso Tá fazendo aquilo E tal O Edredon mexeu aqui O negócio ali Mexeu ali, entendeu Por exemplo Coloca você lá No reality Sei lá Bota você e Deixa eu ver O que você já pegou Pavarelli Ô louco Não, não Desculpa Mas aí você tá lá No reality A Azul tá aqui fora Você acha que tipo Mesmo você sabendo Que não vai rolar nada Que é só amizade Você não vai pensar também Na câmera O que vai passar aqui De ficar muito Não, eu morando com a Azul Tentando dentro do programa Mano Sei lá Eu sei o que ela ia gostar E o que ela não ia gostar Também do lado de fora E eu também não ia Eu, Christian Figueiredo Não ia fazer Certas coisas que você fez Mas eu sou uma pessoa Você é outra Entendeu Tipo, pô E pô, Edredon Essa ideia é mais íntima Tudo bem, amigo Mas eu vendo as imagens Você fala Puta, a parada é Parece que é além Tipo, dá pra ver que é além Ele até zoa aqui Fala os editores Não, mas é o editor A galera vê de fora e fala Mano Não, todo mundo que vier de fora Eu Por isso que eu tô falando Que quando eu saí Eu comecei Parecia que era verdade Eu acreditava assim Porque as cenas eram muito Tá ligado? A galera mostrava de um jeito assim Que parecia que o bagulho Era real mesmo Assim que tava acontecendo Um romance Um romance